TEMS CHANCES REAIS DE SER O MELHOR JOGADOR DO MUNDO Cara, tem uma parada passada, se a gente não ganhar vai ser uma injustiça Vai ser tão injustiça igual, por exemplo, assim O que o Modric ganhou O Modric não devia ter ganho aquele melhor do mundo Então, a gente também vai ser muito injustiçado, cara Outra injustiça que aconteceu, sei lá, o Neymar No ano passado, aquele ano que ele chegou na Champions No final da Champions, com o Paris Saint-Germain E eles não... o Neymar não foi nem indicado Então, se o Museu não for nem indicado Cara, é realmente um preconceito que os caras tem com o Brasileiro Não é possível, a gente fez uma temporada perfeita, na minha opinião Conquistamos os títulos necessários, fomos goleadores em tudo Eu acho que eu sou melhor que os outros pra ganhar esse bagulho Se você também acha isso, mano, esmaga esse like Esmaga esse like Se a gente chegar a 10 mil likes, você já só solta o próximo na sequência Porque hoje é o episódio especial Se a gente ganhar com o melhor do mundo, é esse o episódio do melhor do mundo Se a gente não ganhar, aí é o episódio que eu vou ficar muito puto E eu vou quebrar um controle Arrebenta o like, mano, é muito importante Vamos bater a marca de 10 mil likes em uma hora Já solta o próximo na sequência, estão ligados? Dois ou três vídeos por dia aqui pra vocês no canal Likezão, fortalece, vamos que vamos Que hoje também tem o nosso primeiro é o clássico Guarda aí Se já rolou ainda, vocês estão ligados que hoje tem então nosso primeiro é o clássico? Já vou me preparar e vamos lá Porque já saiu algumas notícias sobre os melhores do mundo E isso me preocupa um pouco Eu tava dando uma olhadinha aqui E se for nas últimas notícias do mundo Agora não tá aqui aparecendo mais Mas tava aqui aparecendo Que a lista já vai ser lançada E na capa estavam quatro jogadores Neymar Mbappé Haaland E o outro acho que era o Lewandowski Eu não tava nessa capa Pode ser que... E na D Porque não saiu a lista completa Só saiu o que eles acham que vai ser a lista Ai, ai, cara Enfim, a gente perdeu a Platão de Madrid virada Na última rodada Então isso abre uma... Um leque gigantesco aí de coisas ruins A gente pode se complicar no campeonato E eu espero que isso não aconteça Mas enfim Real Sociedade com 38 A gente com 39 Platão de Madrid com 43 A gente tem que torcer o Platão de Madrid tropeçar E a gente... Olha aí a lista Olha aí a lista, velho Tá Começamos com a lista Melhor jogador do mundo é anunciado Tá Nossa senhora Primeiro... Nossa, velho Se eu não ganhar, é sacanagem, velho Galera, edição Música de drama agora nesse momento Música de drama Música... Tá A escalação dos melhores jogadores do mundo Ah... Dos melhores defensores É o Torres, o Gomes, o Marquinhos e o Dias Ai, ai, cara Não quero ver, velho Quem foi? Ah, tá de sacanagem Vai a merda Vai a merda, velho Meu Deus do céu, velho Que mentira, velho Que mentira, cara Ah, Mbappé 24 anos Novo 95 Aceleração 99 99 Nossa O que que ele ganhou, velho? Ele não ganhou nada, velho Ele não ganhou nada Eu ganhei a Champions Eu ganhei a Premier League Eu ganhei a Carabon Cup Eu fui artilheiro em todas as competições Eu superei todos os números dele E eu não ganhei a melhor do mundo Cara, eu... Eu tô puto, chat Eu tô puto de verdade, velho Quero ver todo mundo comentando aqui embaixo agora Marmelada Mentira Farsa Fora Fifa Sei lá, mano Comenta alguma coisa... Mano, que mentira, velho Que ment... Mano... A atriz até bate no momento desse, rapaziada Pô, uma temporada perfeita que a gente fez, velho E não ganhar foi sacanagem, velho E não ganhar foi sacanagem Vamos lá contra o Elche, então Bora pra frente, musão Títulos individuais, como diz Neymar, não valem nada, né? Não valem nada, cara É realmente só pra aumentar nosso ego, velho Bora, Mu Que bola, hein? Que lançamento pro Vinicius Junior De primeira pra trás Trabalhou O Musão olhou Bateu Edgar Bardia Ô, caramba Eu já tô puto, velho Se eu não cramar um hat-freak aqui A única coisa pra me alegar é um hat-freak nesse jogo, velho Na moral, velho Tá de sacanagem O Lourão começar a defender tudo, mano Nossa, você já vai ficar pistando Rodrigo Tô aqui, pai A bola Bora, Musão Na trave Bora, time O goleiro salvou A bola vai entrando Bora Ah Defendeu Uh Que driblaço, pai Que jogadaça, Musão Trabalhou bem com o Rodrigo agora, hein? Na frente, De Bruni Pra Mu Musão viu Mas atrás De Bruni Rodrigo 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 de novo Vai girando Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Pode finalizar Pode finalizar Ah, olha esse Edgar Chega uma vez e faz. Ah, mano, tá quebrado esse FIFA, velho. Ah, mano, os goleiros adversários estão muito fortes. Olha isso. Os caras chegam uma vezinha, velho. Na gaveta, uma bomba, mano. É de sacanagem, velho. Ajeitou pra mim. Tá lá! Pega essa bola agora! Pega essa bola agora, goleirão! Pega agora, goleirão! Pega agora! Vai, seu lixo! Vai falar nada, não? Vamos, lixão! Tá maluco, velho. Que desgraçado. Finalmente! Linda bola, lindo giro. Agora não pegou, né? Olha a batida do Muzão por vários ângulos. Dessa vez eu quero ver por esse ângulo aqui, ó. Aí. Pega lá! Lindo gol! Linda jogada, Muzão. É isso, que cortezinho de dentro foi aquele. Estiloso, pai. De novo pela ponta. Ele vai chegando, hein? Puxou. Cruzamento é bom pra Nanda Grandeara. Rodrigo quase ganha. Vai acabar o primeiro tempo. Uma boa jogada agora do Real Madrid. E a gente tem que buscar essa virada, velho. Mina. Na ponta. Olha o Raul. Fecha time. Olha o Real Madrid dando muito espaço, velho. Os caras tão... Mano, demora muito pra pegar. Morde! Boa! Dá o bote, caramba! Falaça, pai. Ele não tapa, ele não tapa, ele não tapa. Voltou na frente. Isso, ganhou. Boa linha pro meio, Muzão. Linda! Salva o goleiro! Assistência pro Rodrigo, pro Raio. O goleiro novamente trabalhando muito bem, cara. Bora! Vamos contratar. Aqui, passou! Toma, tapa! Que bolinha! É pro Vinícius Júnior na cara do goleiro! Gol! Vem cá, Mirim! Lindo gol de Vinícius Júnior! O Muzão vai abraçar, vai comemorar com ele. Que golaço do time do Real Madrid. Que visão de jogo nosso. Que excelente assistência, hein? Nossa, um passe perfeito, cara. É por isso que a gente tá com visão e tudo mais, pô. A gente tem que ser esse falso 9. Tem que jogar assim, cara. É o jeito que o Real Madrid funciona, velho. Viramos, hein? Bora! Não? Ah, não. O time... Ah, não. O time gol de empate do Mina de novo. Corto a... Se agigantou muito bem. O Madrid dando uns vacilos na defesa no jogo de hoje, velho. Ah, no jogo contra o Real Madrid também, né? Olha a jogada, Muzão. Que boa a bola! Rubem Neves! Gol! Do Madrid! Novamente o pai puxando aqui, hein, cara? Porra, tá de sacanagem no gol, cara. Olha aí. Passa pro meio. Uh! Pra fora passou perto. Passou muito perto. A torcida já vai deixando o estádio. Olha como já tá mais vazio as arquibancadas. Vamos vencendo pro 3x1. Um gol e uma assistência no gol por enquanto. E outra a gente participou da jogada também, né? Mas seria bom a gente fazer mais um golzinho hoje, hein? Pra que dá? Vamos tentar, vamos tentar. E tá aí, então! Linda vitória! Pra cima, rapaziada. Pra cima. Vamos mostrar que os caras estavam errados no prêmio. Quem sabe ano que vem a gente ganha, velho. Quem sabe fazendo uma boa temporada essa aqui. No ano que vem a gente leva esse troféu aí, velho. E olha como ficou o campeonato então. Atleta de Madrid 46, a gente 42. E o Barcelona 41. O Barcelona um pontinho atrás da gente. O campeonato vai começando a ficar bem apertado, rapaziada. E do jeito que é na vida real, né? Entre esses 3 times aí que vão decidir quem vai ser o grande campeão da La Liga, velho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de notícias. Não sei. Deixa eu ver. Seleção do ano da UEFA anunciado, tá? Então, o que a gente tem? Meio campistas, o De Bruyne tá concorrendo, o Ben Neves, Casemiro e Valverde, cara. Será que nos ataques a gente é... Mano, se nos atacantes a gente for realmente entrar, já é um negócio legal, eu acho, né? Agora é hora de pedreira, mano. A gente já perdeu com o Fondirapal de Madrid. Se perder para o Barcelona agora, primeiro que o nosso primeiro é o Clássico. Segundo, que a gente perde a segunda colocação e o campeonato vai ficar ainda mais longe para a gente, tá ligado? Então, a gente não pode tropeçar nesse jogo, velho. De Pai, ou De Pei, né? Imobile, Dembélé, Pedri, De Jong, Balder... Time bom. Time tá razo... Ah, é. Bom, razoável. Razoável ou bom? Olha pra cima. Deixa eu só tirar aqui a chuva e colocar aqui 5 minutos, tá? Nível ultimate. Vamos só tirar a chuva e colocar 5 minutos para ficar um jogo bom. Jogo bom mesmo, tá? Então, vamos lá, cara. É hora de Real Madrid e Barcelona. Nosso primeiro é o Clássico. Nosso primeiro é o Clássico. Bora, rapaziada. Agora eu quero ver. Ih, olha lá, hein? Nossa Senhora. Tá lotado o Senhor Chico Bernabéu. Primeiro é o Clássico do Musão. É Barcelona em Real. Vamos pra cima. Não podemos vacilar no jogo de hoje. Não. É isso aí, então, pô. Time no Real Madrid já escalado. Olha lá, Madrid. Olha lá, Madrid. Olha lá, Madrid. Primeiro é o Clássico do Musão. Não podemos focar hoje. Não podemos fazer um péssimo jogo que a gente fez contra a Team Madrid. Vamos tentar garantir, tentar ajudar o time. A chegar na primeira colocação da Liga, tá? Então, tá aí o Ter Stegen. Na reserva, então, a gente tem o Neto, Walker, Trincão, Agüero, Roberto, Hudson Odói e Sulzoufov. É isso. Armado. Tá pronto. Bom pro jogo. Brrrrrr. Olha a bola. Tá valendo. Vamos lá, Musão. Vamos mostrar que o prêmio foi errado, né? O prêmio do melhor do mundo foi errado, pô. O prêmio foi errado demais, chat. De verdade mesmo, velho. Não foi justo o que aconteceu, velho. A bola na ponta já abriu, hein? Théo Hernandes e Vinícius Júnior. Aqui embaixo, hein? Calma, Vinga. Achou bem o Musão. Linda a bola no Rodrigo. Vamos, Raio! Salva o Ter Stegen! Linda a jogada. Théo pro meio. O Mu finaliza em cima da defesa. Rapaziada. Já chega muito bem o time do Madrid com uma pressão incrível. E agora é o trio brasileiro, né? Rodrigo, Mu e Vinícius Júnior, cara. O Assens perdeu espaço devido aos clássimos jogos que ele tava fazendo. E agora vamos ver se o Raio vai conseguir ficar no lugar dele e assumir essa vaga da titularidade, né? Imóvel e... Ai! Boa, Cortoá! Se teve defesação de um lado, teve o Cortoá do outro defendendo, mas já tá me impedindo, cara. Mas linda a defesa. Neves. Lindo passe. Vinícius Júnior. Neves. Vini. Framu. Segurou. Prendeu. De carro quem era pro Vinícius Júnior. Lindo passe. Lindo a jogada. Olha o Vini aí. Cruzamento é bom. Lá do outro lado. Tenta achar. O toque na entrada grande era se precisar, hein? Boa bola. Hum... Caramba, velho. O cara tá em cima de mim. O chute travado de novo. De novo. Tem belê. No Memphis Depay. Vem chegando a Barcelona. Pra trás. Balder. Chega. Boa defesa. De Bruyne. Musão. Pro raio. O raio devolve no Mu. Tem um brinco de lá do outro lado. Vai tentar invertir o jogo. A defesa vai em bem. Jogo pegado, hein, rapaziada. É o clássico, pô. É clássico. É clássico. O domínio do Mu. Ih, se bater ali. O Juizão mandou seguir. Boa jogada. Escapou do carrinho. Olha o Gomes. Pro meio. Toque errado. Abriu bem no Camavinga. De Bruyne. Raio. A marcação. Olha o Tristegen. Tenta sair jogando de lá. A bola sobra no Mu. Golaço. Gol. Sim. É do Real Madrid. É que Mu. O Musão. Crava o seu primeiro gol. O seu primeiro clássico. Um Real Madrid-Barcelona. Ele ainda manda um sim. Pra jamais a torcida do Barcelona esquecer. O Cristiano Ronaldo, é claro. Que domínio. Que girada. Que rapidez na execução do lance, cara. Ele sabia exatamente o que iria fazer. Dominou girando. E aí uma batida incrível. Praxá. A gaveta. A bola ainda tem um capricho de bater no travessão e entrar. Pro fundo da rede. Lindo gol do Madrid. O Celote fica feliz demais. E o Musão crava seu 16º gol em 17 jogos. Aqui por enquanto na La Liga Santander, velho. O pai tá brabo, cara. O pai tá brabo. O artilheiro. Não é à toa que todo mundo fica de olho. Que todo mundo fica esperando muito dele. Perfeito. Perfeito. Boa bola, Neves. Que passe. Que jogada. Pela ponta. O Musão já ganhou no primeiro. Voz chegando bem dentro da Gringera. Cruzamento importante. Gol! No raio. É gol de brasileiro. De brasileiro pra brasileiro, senhoras e senhores. É o trio. É o trio brazuca no Real Madrid. O cruzamento do Musão pra achar o raio. Perfeito. Pra matar a defesa do Barcelona, o raio de primeira. Olha a batida dele que ele ia achar na gaveta, hein. Sem chance algum pro Tristegen. Por esse ângulo é incrível. Batidaça. 2x0 o Real. Abre uma vantagem boa pra cima do Barcelona já no começo da partida, velho. Perfeito, cara. Perfeito, time. Jogando demais. Não pipocando no clássico. É isso que a gente tava sonhando, esperando o que o Madrid fizesse contra o time do Atlético. Mas, enfim. Pedri sentiu uma contusão. Rapaz, apareceu lá em cima, hein. Será que é porque o cara não descansa, né. O cara simplesmente é uma máquina pra jogar, cara. Vamos ver como vai ser o restante do jogo. 2x0 por enquanto. Espero que continue assim. Ai! Que isso! Demelê! Cortou! Escanteio pro time do Barcelona. O Demelê apareceu muito bem, mas melhor ainda o nosso goleirão, pô. Nosso belga. Gigante. Pra jogar pra escanteio. Bota a tapa. Isso, time. Linda jogada. Vinicius. Chegou bem. Olha o Vini. Cruzamento perfeito pro Muzão! Bate mal de primeira. Pegou errado na bola. Ela veio muito baixo. Por isso que ela veio um pouquinho mais alta, né. Ela desceu demais. Se eu soubesse que ela descer tanto, eu devia ter dominado, né. Mas tá aí. Acontece. Olha o cruzamento. Tira. O hotel! Que bolinha! O contra-ataque é do jeito que a gente gosta. O Muzão dispara. Tem o companheiro passando pelo meio. Ele viu. Lançou. Abriu. Boa bola. De Bruyne. Ele é o goleiro! Gol! Alá! Alá! Alá, Madrid! Kevin De Bruyne. Uma linda assistência do Muzão. O De Bruyne ficou cara a cara com o goleiro. E aí era só uma questão de precisão. E o De Bruyne tem muita precisão. Que batida o De Bruyne, hein. Lindo gol! Real Madrid 3. Barcelona 0. Uma goleada. É uma... Realmente uma goleada incrível. O Muzão jogando muito mais uma assistência, velho. Perfeito. E veio o Asensio. Acabou de entrar no guarda do Vinícius Júnior. Boa bola. O Muzão deixou mais atrás. Zubin Neves. Asensio. O Muzão esperando no meio de todo mundo. Recebeu. Pode tentar uma boa jogada agora, Muzão. Pra cima. Tentou passar e deu certo, hein. Que chapelaço. Uh! Mais um drible. Que jogada. O Muzão tá deitando hoje. Boa bola no meio. Vai tentando sobrar. Travou. Dispá. Não, velho. Ainda pegaram o nosso companheiro de equipe ali, ó. É um cara caído, velho. Não sei quem é. E acaba o jogo. E vitória. 3 a 0. Real Madrid goleia. O Barcelona em casa. Garante. Três pontos na tabela. E complica o adversário. O maior rival. Na La Liga, cara. Cara, num jogaço do Muzão, trabalhando em todos os gols, a gente jogou muito hoje, velho. Realmente. Partidaço tá de parabéns. Vamos! Boa, caramba. Um gol, duas assistências, velho. Nota 9.8. Perfeito, amor. Perfeito, irmão. Jogou muito. Merecido o melhor em campo, né, rapaziada? Hoje a gente mereceu realmente o melhor em campo. Vamos ver o Muzão no Vichero. Como que tá o Vichero do Real Madrid? Pô, essa goleada contra... Ah, é isso. É a vibração que eu queria ver, pô. Essa é a vibração que eu queria ver. Todo mundo feliz, pulando. Realmente uma vitória incrível contra o Barcelona. O maior rival. Primeiro clássico do Muzão. E a gente jogou muito. Dois gols... Não. Um gol, duas assistências. Tá aí a nossa nota. Perfeito, velho. Perfeito. O Atlético de Madrid ainda não jogou. Então a gente fica um pontinho só atrás do Atlético, tá? O Atlético tem 46, a gente tem 45. Então eles têm que perder esse próximo jogo, velho. Eles não podem ganhar a nenhum custo, tá? Vamos ver o que a gente tem então no próximo mês. Super Copa da... Enfim, semifinal da Super Copa da Espanha. Levante de Barcelona. Real Madrid, Atlético de Madrid. Interessante, interessante, cara. A gente pode pegar o Barça também numa final da Super Copa. Já teve sorteio também na Champions League. Vamos pegar a Roma na próxima fase, na etapa de finais. Então fica o Wolfsburg e Nice. Roma e Real Madrid. Tranquilo, eu acho, pra gente, né? Leipzig contra a City. Slavia Praia contra a Bari de Munique. Nós temos então Borussia Dortmund contra o Atlético de Madrid. Barcelona e Chelsea. Internação na Liverpool. Arsenal e o presidente de Irmã, velho. Vamos ver se alguém ficou fora aqui. A Juve caiu, cara. O Nice... Caramba! O Nice conseguiu tirar a Juventus da próxima fase, velho. Vamos ver se tem mais alguém. O Sport ficou. Napoli também caiu. Eu acho que são esses... A maior zebra mesmo ali foi a Juventus, mesmo tendo, ficando fora, velho. A janela transferência está aberta, então. Se é momento de janela transferência, vocês sabem que está acabando o nosso contrato com a Nike. Agora está na hora da gente renovar ou continuar, né, velho. Então a gente vai ter que decidir logo mais se a gente continua ou renova. Ou vai para outra, enfim. Parceria aí na área de chuteiras, tá? Então já comenta aqui embaixo se tiver alguma que vocês querem. Porque o episódio de hoje vai ficando por aqui. É um pouquinho mais curto. Realmente fiquei muito chateado. Não ter ganho o prêmio do Mário do Mundo. Estava contando muito com esse prêmio. Eu achei que eu fui realmente injustiçado, tá? Mano, um beijão para vocês. Fique com Deus. Até o próximo episódio. Tamo junto e até mais.